Música Eu quero abraçar o Matheus Amado Que é um garoto bacana Agora fala aí do corcel 2 do Matheus Ah, tem corcel lá, é que vocês viram Tá só anda na minha mão E como é que ele tá? Tá lá mexendo ele lá A gente vai fazer uma matéria com ele? Vamos Bacana Valdinei Eu queria filmar você sentado na direção do Guerreiro Que é o carro do canal Tem jeito? Você sentar ali Ô Calixto Toma conta da bike dele aí Deixar o Valdinei dirigir o Guerreiro um pouquinho Vamos lá Valdinei aqui dirigindo o Guerreiro Guerreiro é o carro do canal Nós vamos dar uma volta em Santa Luzinha Pela primeira vez ele tá dirigindo aqui o nosso possante do canal Bacana Me falaram que você é piloto de fuga mesmo Que você dirige pra caramba Ah, tem um carro de dentro Valdinei que prazer Que prazer poder estar aqui contigo Com certeza Quero até te pedir desculpa a você O dia que você estava fazendo a laje ali Você é o Zequinha Rosa Você não me conheceu Não te conheci cara Não sabia né De você né Fala do Corcel 2 aí Como é que é a situação O Corcel 2 Agora eu não trocar o motor dele Eu não vou colocar um outro motor nele Que eu consegui travar o motor dele Aí eu Já tenho outro lá pra colocar Vou pedir o Valdinei aqui Posso chamar o Dinei? Pode chamar Vabá Tanto faz Manda um abraço aí Para o pessoal lá de Trai do Farol Emília Aí mãe Saudade hein Tô com o Leo aqui ó Ai com quem que eu tô Olha só Passeando Fazer umas reportagens agora Matheus Papai te ama tá Aí Agora Daqui um dia Nós vamos andar de Opala Matheus Ah o Opalão tá lá Aí daqui um dia Daqui um dia Nós vamos aparecer aí De Corcel E outro Nós vamos aparecer de Opala O que você acha? Aí fica doido né Cara E outra coisa Você dirige do jeito que eu dirijo Eu gosto disso É Você toca macio O carro Não te ama É Agora se eu tiver Se tiver me na alta Aí você acelera É É um prazer te conhecer aqui hoje Igualmente Aí pessoal Tô aqui no Belo Lado ainda Vamos a Santa Luzia O Valdinei Tá aqui conduzindo O nosso carro A gente viu o Opala Lá junto com o tio dele Que é o Calisto E eu fiz questão E eu fiz questão Da gente conversar aqui Com o Dinei Você já dirige há muito tempo Não é Dinei? Ah Eu comecei a dirigir Sozinho mesmo Com oito anos Oito anos de idade? Aqui ó Eu já manobrava o carro No caso da oficina lá Acho que a família toda ali Toca bem É Toca É E a combinha aí O que você acha dela? A combinha aí Ah Chica né Zezinha deve ter adorado De filha você A Pathy É A Pathy Só uns dois Casal Ela tá pra lá Tá pra lá Parou? Foi embora pra lá O Edinho levou Levou a mudança Lá ontem Pô Mas você dirige muito bem Parabéns Não adianta pavorar É Você é mecânico também Dinei? Vai me acho É Eu comecei com o Matheus ontem Falei que em breve Se Deus quiser Cara Eu vou dar a força a ele Pra poder Fazer o carro dele Entendeu? Ajudar nas peças lá Pra ele poder Falar assim Poxa Meu carro tá funcionando Ainda que ele é garoto ainda Né? Vai demorar pra pegar? É Mas passa muito rápido É Passa muito rápido Ele tá com quatro Já vai fazer quinze Quanto é que você teve Seu primeiro carro? Meu mesmo? Uhum Quatorze anos Quatorze anos? Eu painho meu Uhum Mas fora isso Meu painho tinha me dado o carro Então você dirige uma parte de tempo? Ah Muito tempo Cara Você é parecido um tanto Com a Emília Viu? É E ela tem um amor Muito grande por você Eu estive lá na Praia do Farol Ela chorou assim De emoção De falar de você Quando ela falou Que viu o vídeo Né? Você trabalhando lá No sol Na laje lá O Emília É o Zequinha Trabalhador Mexendo massa Pode passar, moça Você tá com a camisa do Flamengo Tudo bem Ô Rosa Você tá trabalhando na massa Hoje aí? Que isso, gente Estão fazendo o que aí? Estão enchendo aqui Um pilá aqui Ô Zequinha Ainda bem que a Emília Falou que você É trabalhador pra caramba Que a Rosa É gente muito boa Eu vou te contar Essa massa Tá dando gosto na boca Viu? Que que isso? Vai gostar mesmo É aqui, ó É a Ruma É Aqui Eu quero que você Fique bem suado aí Trabalha bastante Isso Até pedi desculpa a ela Sanil Eu não sabia que era seu filho Ah, mas Eu não sabia O que você tá achando do guerreiro? Bom demais Esse é o famoso guerreiro aí Bom demais Esse carro me leva Onde eu quero, cara? O negócio tá falando, né? Tem que, tem que estar andando na manha, né? Já tive na sua, na casa de sua mãe lá duas vezes com ele, né? É 500 quilômetros aí, 500 vão voltar E o 2 mil quilômetros É E te convidar pra próxima vez a gente ir de Opala lá Deus quiser Né? De Opala É, estão com o posto lá também Nós estão, começamos a esticar ele já Que a intenção nossa agora é ir lá nele Que legal, né? É o estradão, né, cara? É, não é gostoso, né? É O Dinei já mandou um abraço aí pra mãe dele Mandou um abraço pro Matheus Cara, o Matheus é um garoto super especial, né, cara? Que moleque bom, né? O meu pai tem uma loucura pra estragar com ele também É Poxa Ele é nota mil, cara Porque hoje a geração que a gente tá aí Os voos não dá muita ideia pra neto não Aqui nós estamos em Belo Horizonte, né? É Aqui em cima da famosa chatur De Andir Beleza Olha o fusquinho ali É Dirigei isso, olha O cara dirige com tranquilidade Dirige com respeito Passou pelas crianças ali Deu a reduzida Isso que é legal Aí eu tiro o chapéu pra você, cara Parabéns, viu? Parabéns Dirige como eu Eu faço isso há 30 anos E nunca dei um atropelamento Nunca peguei uma bola, uma criança Parabéns, é isso aí Eu tô muito orgulhoso de ver você aí, íntegro hoje aí Vai ver sempre, se Deus quiser Cara íntegro, entendeu? Isso aí é um orgulho pra mim Porque a sua mãe Eu me sinto irmão dela E aí ela mostra Minha mãe fala assim, ó Muitos anos E aí eu não Eu nunca tinha te visto Sua mãe é show de bola, cara Acho que a minha amizade nasceu ali Que ela gostava do meu trabalho no rádio Fazer um filmagem do Corsel do Matheus Vamos lá filmar o Corsel dele? Tá Vamos lá filmar? Vamos O Corsel do Matheus Opa Chega aí fazer uma reportagem do senhor aqui Fazer entrevista Ó a avó do Matheus ali, ó O Matheusinho mandou filmar o carro dele Tudo bem com o senhor? Tem que bater assim, né? Tem Ele é doido com esse Corsel 2 E esse menino aqui, quem que é? Esse aqui é nosso colega aqui Ah, então tá bom Como é que você se chama? Patrick Tudo bem, Patrick? Eu falei com o Modinei Falei com o Modinei Como é que ele... Olha só o Modinei Olha como é que vai filmar o carro Não, mas tá bom Tinha que tá tudo limpo Não Tem que ter nada É bom que ele vai ver ele assim É Vai ver ele completamente Depois vão ver ele normal É O senhor tá arrumando tudo, né? Arrumar tudo Gostei de uma coisa Cuidado que o senhor esteve aqui Botar um forro aqui, né? Ah, tem forro Isso aí é um acrílico? É um acrílico Ele tava ali Ele tava lá de baixo Mas eu pus aqui a mãozinha pra me pintar Hum É, te cata nos podres ele também E pintar Aí eu tive que tirar ele pra fora, né? Manda um abraço pro Matheus Lá na Praia do Farol Ô Matheus, um abraço Saudade Hoje é lá ontem Ele falou que amo O senhor demais, né? Falou comigo Demais Eu falei com a Emília Eu falei Nós ainda vamos ajeitar isso aqui Pra trazer vocês tudo pra cá Hum Com certeza É Ô Dinei, mostra o Cossel 2 pra gente É muito ruim ficar separado, longe O Dinei vai mostrar o carro aqui pra gente Olha só os bancões dele que chique Rapaz, eu gostei disso aqui Que colocaram aqui um acrílico, né? Isso aqui é isso Isso é prova que o senhor O seu pai tá com cuidado com o carro, né? Isso aí é cuidado que ele tá tendo, né rapaz? Aí Matheus Olha o cuidado que o seu avô tá tendo com o carro Mostra o dele lá, cheio d'água dentro Fica difícil É, rapaz Aí virou cabide Mas só de colocar isso aqui Mas só de colocar isso aqui já mostrou que tem um cuidado, né? É Tá cuidando do carro Não tá deixando o carro julgado Isso é importante Então, Samuel, parabéns, hein? Você que fez a cobertura? É o Valdinei O Valdinei que fez? Poxa, como é que foi essa ideia, Valdinei? Essa cobertura foi a pior coisa que eu inventei Onde é que foi? Aqui Os bitos mesmo que eu queria tampar não tampou, hein? Mas você cobriu o teto dele, que importante Não é que, não é que, não é que tá? Fala pro Matheus como é que tá a situação do carro Aí tá crítico, a situação dele tá boa Mas vai reviver Vai, vai Daqui aos dias ele tá com o coração novo Ah, deixa eu ver o motor dele aqui pro Matheus Ah, tá, esse motor aqui vai entrar, cara? Aí Matheus, o motorzão ao nervoso Motor novo, né? É, chique Não dá fumaça, não bate É, o outro travou porque eu deixei faltar óleo Então esse aqui vai ser o motor, Dinei? Esse aí vai ser o motor Aí Matheus, tá aí o motor Vou fazer aqui uma chegada de lente Muito bom Rapaz, o importante é que o garoto ama o carro E ele tá sendo bem cuidado É, porque se não fosse isso ele ia te ir embora há muito tempo, né? Se não fosse por causa do Matheus, ele ia te ir embora há muito tempo Muito legal Parabéns aí, viu gente? Corcel 2 Corcel 2, que é um clássico já, né? É um clássico da indústria automobilística Esse carrinho é do Matheus, garoto lá do... da Praia do Farol Mas que é de Juiz de Fora, tá aí o carro Já mostramos o motor Samuel, pra fechar aqui, manda um abraço mais uma vez pro Matheus aí Um abraço Matheus, fica com Deus Vou aparecer aí, não vai demorar não Dinei? Deus te abençoe Matheus Fica com Deus aí Ô Matheus Tchau Falou, Jalmir Um abraço Matheus, você que tá ligado aí, meu O seu... O seu pai andou no nosso... No nosso guerreiro Dirige pra caramba E filho de peixe, peixinho é Com certeza você ainda vai dirigir que nem o seu pai Beleza? Falou, garoto Valeu Conhecemos aí o Corcel 2 do Matheus Para ti, para mim, para todos Nuevo For Corcel Guia 84 Tan jovem como tu Para ti, para mim, para todos Nuevo For Corcel Guia 84 Tan jovem como tu 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 Tan jovem como tu